oi oi meus amores tudo bem com vocês espero que sim pessoal hoje eu tô indo na casa da minha sogra com meu marido e meu filho Vitinho, dá oi Vitinho, é isso aí depois da casa dela a gente vai na roça cuidar das ovelhinhas né e aí a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês tá bom é isso aí bora lá deixa muito like, se inscreve no canal quem não é inscrito tá bom e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo tá bom bora lá roda a vinheta e o nosso parceiro é Jardim Amador das Histórias e essa é pra tocar na 104,9 Teixeira FM Cuida aí Goli, história nós, nos surmeta aqui longez Vai, vai do Piseiro Chegando minha gente Eu sou o Bibi Moral e vou baixar pra você E vai descendo até o chão Revolando rapidão Alçando o paredão Eu sou o Bibi Bora que fora, pessoal Vou pensar Sabe por que eu tô gravando mais vídeo? É porque Live ou vídeo? É porque Nossa, o celular quebrou Aí ajeitou de novo Só que eu vim criar muitas contas E abaixar o negócio E fazer live É isso aí Aí minha gente O boy já vai levando água pra dar as ovelhas Completar o coxinho lá das ovelhas Eita boy E o Vitinho vai aqui Mas mamãe Agora o sol tá quente Tá pelando Já cansei Viu? É longe a roça Já andemos bastante Pior é o sol O sol tá muito quente Chegamos na roquinha Aqui é o curralzinho da paredinha Também tá aqui, tá bom? Hum? É o lugar que prende É o lugar que prende É tarde, né? Pra ela dormir Ficar solta aí Seriboso o cachorro Aí tô Deixa eu pegar o cachorrinho Prontinho Mas é mais seguro né Mas é mais seguro né Bikini Que é Pode agarrar no cachorro Ou pode dar um pulo no seu corpo É As ovelhinhas como vem correndo Tudo pra tomar as bichinhas Já tão tudo morrendo de sede Só tinha três Só tinha três Quer ver? Só tinha três Se ele tinha Não tinha esse Só dois baldes já Com um balde já completou O coxinho Vai cair menino Misericórdia Agora vai cortar uma palminha Pra dar pra elas Elas querem tomar água Tá pesado, Vitinho? Tá pesado Agora a gente vai colocar aqui Uma palminha pra elas Eita Não Colocar mais aqui Pra elas não brigarem Então Vê, 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 vê Vê, vê Bom Se de vida Só sai cunhado Não brigar não Pronto Aqui já tá terminando Mas ele tá cortando mais O outro cheio Elas não vai É brincadeira Só tem uma Pronto Agora vai tudo pra lá Deixa, Vitinho Elas comer Deixa, Fio Deixa, Fio Terminar Nem quiseram a água, hein Então dê pra beber Toma, Vitinho Ó, o balde tá cheinho Ó lá O coxinho também, ó Tá cheio de água Olha que céu lindo Minha gente Todo azulzinho Eu acho que já dá pra ver A madeira Deixa muito like Se inscreve no canal Que não é inscrito, tá bom? Pra não perder nenhum vídeo Mais ração pra dar Elas, minha gente O Vitinho tá caindo de novo Toma aí Calma, ovelhinha Aquele não tá comendo não Vamos colocar mais pra essa daqui Dividir, né? Coloca mais aqui Vamos pra lá, vamos Ai Ai, doida Pronto O boy tá aqui limpando as palmas O Vitinho tá aqui brincando No chão Pronto, minha gente Agora a gente vai Prender as ovelhinhas Ainda ficou ração aqui, ó Pra elas Na nossa também Amanhã elas comem mais Amanhã elas comem mais Eita, não sai tudo Acostumou, hein? Pronto, já entraram Agora a gente vai fechar aqui a porteirinha Pronto, já estão presinho aqui, ó Pronto, já estão presinho aqui, ó Pronto, já estão presinho aqui, ó Agora a gente vai fechar aqui, ó A gente vai abrindo a pincela Pronto, já estão presinho aqui, ó Eita Tá bom Tronto, já está Chegamos Olha, minha gente, que lindinho A cabritinha Ai, que lindo Deu, papai Que fofinha Será que é enjeitado? Eu acho que não Eu acho que você O rapaz sozinho Será? Eu vou aqui É não Vem, Fica Pode Vem, Fica 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 Vem, Fica